Let's go Eu fiquei rendido Ao brilho do teu olhar O mel da tua boca Me faz viajar Sem nenhum destino E meio perdido Tudo o que eu preciso é do teu sorriso Para me encontrar Mas o nosso amor Não merece morrer Contigo eu sou O melhor que eu sei ser Esse é teu olhar Que me faz viajar Eu prometo casar contigo, amor És o amor da minha vida Minha branquinha baixinha Contigo sou de conchinha Cafunei na caminha Venha quem vier Outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer És a minha mulher Não quero mais ninguém Que me cuia malé É chato Tchau 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 Tchau